Fala povo cheiroso do meu canal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer vídeo da Valentino Viegas, que é uma marca de perfumes inspirados, que já conquistou seu espaço aí no mercado, né? Muita gente falando bem da marca. E eu decidi então separar os melhores, assim, os que eu acho que vocês mais devem conhecer, porque aí vocês ficam meio confusos, assim, ah Carol, o da marca tal, o da marca tal. Então eu separei os melhores da Valentino Viegas, que eu acho que vocês têm que conhecer, tá? Que são, assim, perfumes inspirados de muita qualidade. Aqui não estão, assim, os que eu mais amo. Estão os três que eu mais amo, mas tem um aqui que eu não amo tanto. Mas ele é tão parecido que eu coloquei ele aqui, porque caso você goste, né? Não é, assim, meu gosto muito pessoal, né? Porque, mas eu coloquei em termos, assim, de similaridade, tá bom? A marca tá em site, entrega pra todo o Brasil, tá aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, tá bom? Vou falar então, vou começar, se não fica muito longo, eu falo demais. Vou começar com o Rosa dos Ventos. Esse é um perfume perfeito. Quem comprou, né, deu feedback pra mim. Nossa, Carol, que perfume maravilhoso. Algumas pessoas acharam um pouco diferente. Ele é um perfume diferente, tá? Diferente de tudo, assim, que eu conheço. Ele é inspirado em rosa do Vande, Louis Vuitton. Ele é um perfume com muita rosa, então você tem que curtir rosa. Se você não gostar de rosa, corre dele. Mas se você curtir rosa igual eu curto, gente, que perfume bom. Ele tem várias versões da rosa. Tem a rosa de maio, tem a rosa turca, tem liriforentino, muito floral, almisca, tem algumas notas verdes. Ai, esse perfume é tudo de bom. E mais um pouco. E a fixação desse perfume. Como ele fixa, como ele projeta um cheiro floral, assim, nada doce, limpo. Ele é bem forte, sabe? Assim, bem diferente, bem floral mesmo, sabe? Não é um floral datado, é um floral mais jovial. Só que ele é um perfume forte, de presença, assim, que as pessoas vão sentir. Mas tem aquele cheiro totalmente, assim... Ai, sou elegante, sou chique, nasci cheirosa. É aquele cheiro. Que delícia. Gente, esse perfume vocês têm que conhecer. Rosa dos Ventos é, assim, uma criação da Valentina Viegas que eu amo. Então, assim, né? Também é o meu gosto, né? Eu gosto muito de rosa. Gosto muito de florais, assim, com esse caráter mais limpo, mais amiscarado. Mas ele deixa aquele perfume, assim, aquele rastro tão cheiroso, tão poderoso, tão, assim, limpo, sabe? Tão divo. Amo, amo, amo. Então, vocês conheçam Rosa dos Ventos. E quem já conheceu, deixa aí pra mim, que eu sei que tem gente que deixou comentários aqui. Super elogiando esse perfume, né? Falando super bem dele. Como ele fixa, como ele projeta, como ele tem um cheiro realmente floral, assim, nada doce, limpo. Amiscarado, delicioso. Bom, o próximo que eu quero falar é o que, assim, a minha paixãozinha deles no momento. Desde que chegou pra mim, eu super empolguei. Eu fiz uma resenha aqui falando super bem dele. Muita gente comprou, aprovou também. Que é o melhor contratipo, sem dúvida, assim, do Narciso Rodrigues For Her, na versão de Parfum, né? Que é aquele do frasco rosa. É um perfume que eu amo, só que ele tá bem caro, né? Agora, gente, perfume importado tá difícil, né? O dólar agora tá quase R$6, então tá complicado. E, gente, esse perfume, ele é o melhor contratipo do Narciso. Ele é aquele cheiro também de rosa, amiscarada, cheiro limpo, né? Ai, a rosa aqui consegue ser mais jovial, mais amiscarada. Que perfume é esse, hein? Nossa, Valentino Viegas acertou muito nesse perfume aqui. E ele tem a qualidade, assim, do Eau de Parfum que fixa super, super, super milho na pele. Assim, a projeção desse perfume. A maneira como ele se comporta. Então, muita gente comprou, gostou. O Narciso Rodrigues é um perfume com muita rosa, muito almíscar. Também nada doce. Perfume totalmente limpo, tá? Esses dois que eu tô falando, o Rosa dos Ventos e o FAMANTANCE, são perfumes que gostam, que pra pessoas que gostam de caráter, assim, de perfumes limpos, sabe? Assim, que projeta aquele cheiro fresco, com almíscarado, de rosas. Nada doce. Não são perfumes pra quem curte perfume doce, tá? Perfume mais floral mesmo, mais limpo. Um outro também que vai nessa vibe de florais que não são doces, é o Duquesa, inspirado no English Pure and Free da Jill Maloney. Esse perfume é muito parecido com o English Pure, tá? No caso aqui, esse não tem rosa, esse tem a Frésia. Uma Frésia mascarada também maravilhosa, um pouco frutado, né? Tem bastante frutas, né? Na saída. Ele é um perfume também elegantérrimo, assim, de mulher poderosa, chique, né? Um perfume com cheiro, assim, totalmente... Gente, esses três perfumes, eles são, assim... Elegantes. Eu defino eles, assim, como elegantões. Se você gosta de perfumes muito elegantes, assim, pode jogar nesses três, né? Que os três são, assim, maravilhosos. Os três são o de parfum, todos da marca são o de parfum, tem a qualidade, assim, né? Tem a projeção, a fixação, pelo menos na minha pele, eles trabalham muito bem. Eu sei que isso varia muito de pele pra pele. Eu sempre falo teste na pele de vocês antes, né? Mas esses fixam muito em mim. Ai, o Rosa dos Ventos é tanto amor, né? E o Fama Antance, então... Porque é um perfume que eu gosto. O dia que eu passei, as pessoas ficaram assim, nossa, mas que perfume é esse, né? Eu falei, ah, é um contrativo. Eu falei, nossa, eu jurava que era um perfume caríssimo. Não, é, né? Então a gente tem que ter umas formas, assim, de conseguir uns perfumes, né? Que chamam atenção e não são tão caros. Esse é o Olimpia. Como eu tava dizendo pra vocês, aqueles três ali são amor. O Olimpia é um perfume, o EDP, que eu até me desfiz do meu. É um perfume que eu não consigo usar muito. Não é um perfume que me agrada. O cheiro dele... As notas ali não me agradam. Ele é um perfume que traz o sal. E o sal me causa uma coisa muito ruim quando eu uso perfumes com sal. Eu fico aquela coisa, assim, me incomodando mesmo, sabe? Então o sal nos perfumes eu não curto. Mas o Olimpia, ele é perfumão. Eu sei que ele tem muitas fãs, né? O Olimpia é o EDP. E ele é um perfume que traz o sal, traz a baunilha, traz bastantes flores, né? E esse aqui, o Olimpia deles, tem o desempenho maravilhoso na pele. Esse parece muito. Então se você tá procurando... Esse eu coloquei no vídeo. Pra quem tá procurando, um bom contrativo do Olimpia, tá? Porque ele parece bastante. Mas não é o meu gosto pessoal. Não é um perfume que eu vou usar muito. Porque realmente não é meu gosto. Mas esses três aqui, gente do céu. São muito, muito, muito bons. Se colocar, assim, na minha ordem de preferência, o Rosa dos Ventos primeiro. Assim, amo. Depois, o Faman Tans, que é o contratipo do Narciso. E depois o Duquesa. Gente, maravilhoso. O contratipo deles também. Se você procurar algo mais doce, o contratipo deles do La Vie ou de Parfum ficou muito bom. E do Arman Kold. Nossa, o contratipo deles do Arman Kold também é perfeito. Então o site da marca tá aqui abaixo. Vamos lá conhecer. Teste sempre antes na sua pele. Eu tô falando que dá certo na minha, tá? O que comportou super bem na minha e que são muito bons na minha pele. Mas, às vezes, na sua não fica. Então testem antes. Eu não conheço nenhum vendedor que já esteja vendendo, né? Eu sei que o Guido Decantes vende amostras de contratipo de várias marcas. Às vezes já tem deles também. Então vocês procurem lá, tá bom? Muito obrigada por assistir. Deixa pra mim nos comentários quais vocês têm usado, o que vocês têm gostado de usar, tá bom? Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.